O tema de hoje vai ser do Inteligência Anticorrupção. Temos duas palestrantes especialistas no tema, a Morgana Casagrande, do Rota Ferraz Pinho, Almeida e Associados, e a Cláudia Valente, do Grupo Elfa. A Cláudia também é a nossa treinadora do DEP, a capacitação de prevenção à corrupção. Quem quiser dar bom dia também no chat, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela presença. Meu nome é Amanda Rocha, sou a gerente da Rede Brasil da Life for Integrity. Para quem não conhece ainda, a Life for Integrity é uma iniciativa global de fomento ao combate à prevenção à corrupção. Atualmente, nós estamos no Brasil, Indonésia, Gana, Índia e o nosso secretariado, que fica na Alemanha. Nós temos três ofertas básicas. Uma é a aprendizagem entre os pares. A gente consegue fazer isso de uma maneira bem ampla, não só na região, na América Latina, não só no Brasil, mas também fazer um intercâmbio de melhores práticas internacionais. A gente fomenta o diálogo público-privado. A Life for Integrity é uma plataforma neutra que as partes podem conversar. E, enfim, buscar soluções efetivas de prevenção e combate à corrupção. E a gente tem a capacitação de compliance. A Life for Integrity, ela visa melhorar as capacidades de compliance das empresas. E para isso, a gente desenvolveu algumas ferramentas. Uma delas é o webinar que vocês falam aqui hoje presente. Mas a gente também tem a nossa capacitação de prevenção e corrupção, BEP, de empresas para empresas. O BEP, ele tem três fases. Na primeira fase, especialistas de compliance, eles são treinados dentro da metodologia desenvolvida pela Life for Integrity. E depois, na segunda fase, esses especialistas, eles vão ser os treinadores de pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas que realizarem capacitação BEP, depois elas têm acesso ao suporte BEP, para poder tirar dúvidas práticas na implementação dos seus programas de compliance. A gente já fez, esse ano, no ano passado, um ciclo de webinars também, para implementar e melhorar a capacidade de compliance das empresas. Nosso primeiro tópico foi análise de risco. O segundo foi código de ética e conduta. O terceiro foi políticas e procedimentos para um programa de compliance. O quarto foi conflito de interesse. E o quinto foi prevenção e corrupção transnacional. Convido a todos vocês a conhecer o nosso canal do YouTube e assistir os webinars que já foram produzidos. Esse webinar é uma parceria com a rede brasileira do Pacto Global da ONU. Quem tiver interesse e conhecer um pouquinho mais do trabalho deles, aqui estão os contatos. Para dar início ao nosso webinar de hoje, eu gostaria de convidar a Morgana Casagrande para poder iniciar. Bom dia a todos, espero que seja um webinar bastante proveitoso. Bom dia a todos. Está todo mundo me vendo e ouvindo? Bem, eu gostaria primeiramente de agradecer aqui o convite da Alliance for Integrity para participar desse webinar, para falar sobre esse tema que é tão relevante nos programas de compliance, né? Essa apresentação vai cobrir desde os aspectos de o que é o due diligence, por que que se deve fazer um due diligence, como fazer, quais são os objetivos e, por fim, até, quais são as medidas, né, que se podem tomar contra a responsabilização por atos cometidos por terceiros, né? Deixa eu só colocar aqui a minha apresentação. Bom, então vamos começar. O que é o due diligence, né? O due diligence, ele é um processo de coleta, de avaliação das informações de um terceiro, que pode ser um parceiro comercial, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e outras pessoas jurídicas que estejam envolvidas em processos de fusão, de aquisição ou reestruturação societária. O processo de due diligence, a gente costuma dizer que ele tem marco histórico, né? Porque até a publicação da lei 12.846, a lei da empresa limpa, as empresas se preocupavam muito, quando iam contratar, em fazer, em verificar a idoneidade financeira das empresas, em verificar se a qualidade do produto ou do serviço oferecido estava condizente. Então, essas eram as principais preocupações da empresa até a publicação da lei. Mas, a partir da publicação da lei, foram acrescentadas outras questões relevantes que as empresas precisam atentar a partir de então. Então, quando se fala em due diligence anti-corrupção, você agora precisa verificar, além da questão financeira, da questão de qualidade do produto, você precisa se preocupar com a reputação dessa empresa, se ela já esteve, em algum momento, envolvida em algum processo de suborno, em algum processo de corrupção, ou até se existem indícios de que ela tenha algum envolvimento com esse tipo de coisa. Isso não se restringe à empresa somente, mas também aos seus sócios, né? Então, dependendo do due diligence que você vai conduzir, a gente vai ver detalhes disso mais tarde, você pode estender até os sócios, e até os sócios dos sócios, é um processo que vai bem longe. E aí, por que, então, que se precisa fazer esse due diligence? Primeiro, por uma questão regulatória. O due diligence, ele é um dos pilares, ele é uma das exigências dos programas de compliance, e está previsto no decreto 8.420. Então, o artigo 42, no seu inciso 13, ele fala que a empresa deve conduzir dirigências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão de terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados. E, no inciso 14 do mesmo artigo, determina que é preciso fazer a verificação, durante os processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias, do cometimento de irregularidades ou ilícitos, ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas. Ou seja, o processo de due diligence, ele se aplica tanto na contratação de terceiros, tanto na contratação de terceiros, quanto nos processos de fusão e aquisição. Mas, quem são esses terceiros que estamos falando? Então, são fornecedores, são prestadores de serviços, são representantes comerciais, distribuidores, consultores, parceiros estratégicos, enfim, todos os terceiros que, de alguma forma, estiverem ligados à empresa. Quando a gente fala de fornecedor, é importante que a gente tenha em mente que precisa ser olhada toda a cadeia de fornecimento, e não somente o seu fornecedor direto, ou seja, os subcontratados do seu fornecedor, ou os terceiros que prestam serviço para os seus fornecedores, também são risco nesse caso. Então, o due diligence, ele precisa ser bem abrangente. A gente já tem jurisprudência no Brasil, eu não sei se vocês conhecem o caso das lojas, das casas pernambucanas, no ano passado, eles foram condenados, em segunda instância, pelo TRT, por práticas trabalhistas ilícitas, cometidas pelos seus, pelos subcontratados dos seus fornecedores, né? E não adiantou, na época, eles argumentarem que tinha um processo de due diligence para o fornecedor. Por quê? Porque a lei vai muito além disso. Você precisa ultrapassar o seu fornecedor direto e olhar também as partes com quem ele está contratando, né? E, bom, a única maneira que se tem de tentar de mitigar um pouquinho esse risco de que a infração seja cometida pelos subcontratados do seu fornecedor, é você ter um processo de due diligence bastante robusto, conhecer efetivamente o seu fornecedor e conhecer também como ele faz o processo de due diligence nos fornecedores dele. Então, é só assim que você vai ter mais segurança para fazer a contratação. Bom, voltando aqui no porquê de se fazer o due diligence, esse dispositivo do artigo 42, ele não se aplica às micro e pequenas empresas. Então, é preciso ter isso em mente. Porém, as pequenas, as micro e pequenas empresas, elas podem ser objetos de due diligence. Então, mesmo uma micro e pequena empresa não tendo que realizar esse processo, que é um processo relativamente complexo, ela precisa saber que ela pode ser objeto desse processo. Então, muitas empresas, como a Petrobras, por exemplo, para ela contratar um terceiro, no terceiro, ela exige que aquele terceiro tenha um programa de compliance implementado. Então, essa questão do due diligence depende muito em que parte da cadeia de fornecimento que você está. Se você estiver no meio da cadeia, você certamente vai receber demanda dos dois lados. Você vai tanto ser o polo ativo do due diligence, quanto pode ser o polo passivo. Bom, e por que a lei determina isso? Então, esse processo de due diligence, ele é decorrente da responsabilidade objetiva, ou seja, uma responsabilidade que independe de valor ou culpa, que é atribuída pela lei às empresas contratantes, né, de atos lesivos que sejam praticados em seu interesse ou benefício exclusivo ou não. E essa responsabilidade também subsiste no caso de alteração contratual, de transformação, incorporação, fusão, decisão societária, e também nos outros, no caso de consorciadas, quer dizer, em outras parcerias que se façam, né. Uma questão importante aqui é que até algum tempo, as pessoas, quando queriam agir de má fé, elas mudavam o CNPJ da empresa e aí deixavam todo aquele passivo para trás, né. Na lei anticorrupção, isso não acontece. Então, a responsabilidade em relação a atos de corrupção, práticas ilícitas, suborno, que vinha sendo praticado pela empresa anterior, ela subsiste, ela permanece e a empresa adquirente ou o novo controlador, ele passa a ser responsável por todo aquele passivo, né. Bem, o do Diligence, ele não é uma exclusividade da empresa brasileira. Desculpa, não é uma exclusividade da legislação brasileira, né. As legislações internacionais, eu citei aqui duas das mais importantes, como o FCPA e o UK Bribery Act. Claro que cada um com as suas especificações, mas de uma forma geral, todos eles tratam dessa responsabilidade pela, da empresa contratante, pelo cometimento de atos ilícitos dos seus terceiros, né. E, além disso, a gente tem também uma questão reputacional, né. Além da questão legal, se tem também a questão reputacional. Bom, hoje, a reputação é um dos principais ativos das empresas, né. Você não quer ver o seu nome exposto negativamente na mídia ou envolvido com uma empresa que tem a má reputação, enfim, que de alguma forma possa prejudicar o seu negócio, né. Então, fazer o do Diligence bem feito ajuda você a mitigar o risco, o eventual risco reputacional nesse processo, né. E, além disso, tem a questão financeira. Aqui a gente fala de multas, aqui a empresa está sujeita, fala de penalidades administrativas, perda de negócio decorrente de atos ilícitos praticados por terceiros sobre os quais você não tem controle, e até cancelamento de contrato, né. Porque se você tiver cláusulas de corrupção no contrato e, de alguma forma, isso for descumprido, você pode sofrer aí os prejuízos decorrentes do cancelamento do contrato. Então, existem diversas razões para que se faça um do Diligence, nos seus terceiros, né. Bom, uma vez visto o porquê de se fazer, então, o objetivo do Diligence, ele fica muito claro, né, que é proteger o contratante de atos ilícitos cometidos por terceiros contra a administração pública, dando maior segurança na contratação, tá. E, além disso, com as informações todas que você vai angariar durante o processo de due diligence e que você vai fazer análise, isso te permite identificar quais são os riscos potenciais ou riscos existentes já na contratação daquele negócio ou na manutenção daquele contrato, né. Então, com base nisso, fica mais claro e te permite tomar uma decisão de forma fundamentada sobre o estabelecimento ou a manutenção daquele relacionamento, né. E mesmo na continuidade de um processo de fusão ou de aquisição. E, por fim, o due diligence também te permite demonstrar ao órgão regulador que a empresa tomou todas as medidas adequadas, as medidas que estavam ao seu alcance durante o processo de due diligence, né, na contratação de terceiros ou no processo de fusão e aquisição, para que numa eventual fiscalização ou numa, desculpa, numa eventual investigação, você tenha, você tenha como apresentar isso. Então, o processo de due diligence, todas as informações coletadas e análise feita, ele precisa ser devidamente registrado, precisa ser arquivado na empresa, justamente para você poder fazer prova disso futuramente e usar isso numa defesa, né. Isso não significa que você não vai ser punido, que a empresa não vai ser punida, mas isso pode certamente contribuir para mitigar o tamanho da multa ou as penalidades que vão ser aplicadas, né. Então, a dica aqui é, não basta fazer o processo de due diligence, você precisa ter isso devidamente registrado, devidamente arquivado. E compliance é isso, né, gente, todo mundo sabe, para compliance você precisa ter as evidências do que você fez, senão não serve, né. Bom, seguindo adiante, vamos falar um pouquinho, então, como fazer esse due diligence, né. O due diligence, ele é um processo de, ele é um, ele começa, né, por um risk assessment, né. Um risk assessment do seu portfólio de terceiros, né. Existe uma série de variáveis de risco que você utiliza para fazer esse risk assessment dos seus terceiros, né. Eu listei algumas aqui, que são importantes, entre elas a localização geográfica do seu terceiro, então, se você opera internacionalmente, é importante você saber qual é o nível de corrupção do país em que o terceiro, em que o terceiro está assediado, né. Se for um país de risco alto, automaticamente isso vai repetir uma pontuação alta nesse item no seu risk assessment. Se for um país de risco de corrupção baixo, como, por exemplo, os países nórdicos, isso vai ter uma pontuação baixa no seu risk assessment. Então, é muito importante aqui que você conheça, além da legislação brasileira anticorrupção, que também se conheça qual é a legislação anticorrupção do país sede do seu terceiro, para identificar quais são os impactos e se há impactos daquilo no seu programa de compliance. Outro item que se considera é a área de atuação, né, existem áreas de maior ou de menor risco, o nível de interação com órgãos públicos, tanto nacionais quanto internacionais. A lei 12.846, ela tem alcance extraterritorial, assim como tem o FCK, como tem o UK Private Act, e aí precisa, de novo, avaliar se a legislação do país onde está assediado o terceiro também tem esse tipo de impacto, né. E aí, vai verificar a reputação, existem diversas ferramentas utilizadas no mercado, a Cláudia vai falar sobre isso mais tarde, para você verificar informações sobre a reputação do seu cliente, mas no mínimo você vai dar um Google a respeito disso, a capacidade e a experiência profissional, o tamanho e a natureza da transação, o histórico de relacionamento, então, se é uma primeira contratação, ou se você, ou se esse já é um terceiro que opera com você há muitos anos, e o modelo e valor de compensação, se isso está adequado com o mercado, com o serviço que está sendo prestado, isso acontece, isso é muito específico para consultoria, para contratos de advocacia, quando você contrata profissionais liberais, esse tipo de modelo e o valor de compensação são coisas bastante importantes para se olhar no processo de due diligence. Bem, então, quando é que a gente faz o due diligence? Eu faço antes ou depois da contratação? Vou fazer uma vez só? Vou fazer um processo contínuo? Então, o que a gente costuma recomendar é, se é, claro, se for a primeira vez que você está contratando com aquela empresa, você vai fazer o due diligence pré-contratação. E se você chegou na empresa agora, tem lá uma série de contratos já em andamento, certamente você vai querer fazer um novo risk assessment, fazer um monitoramento disso e fazer um novo due diligence. Então, um due diligence pós-contratação, que pode resultar em uma eventual alteração contratual, em um cancelamento de contrato, vai depender muito do que você identificar nesse seu due diligence pós-contratação. Em relação à frequência, depende, a gente só vai fazer uma due diligence única se for um contrato pronto, um contrato que você celebrou, a mercadoria foi entregue, se encerrou, não é um contrato, é um contrato de curto prazo, que não se prolongue. Agora, qualquer contrato que tenha uma continuidade, um contrato de prazo maior, você pode optar por fazer uma due diligence continuou o periódico. Isso vai depender muito, a escolha por um ou pelo outro, vai depender muito do seu risk assessment, do tipo de risco, do tamanho do risco que aquele seu terceiro representa. Então, dependendo aí de como isso for identificado, você toma a sua decisão. Agora, o que perguntam muito é qual é a periodicidade adequada para você fazer um due diligence? Bom, essa pergunta do milhão, a legislação não fala a respeito, nem a legislação brasileira, nem as legislações internacionais, pelo menos as legislações que eu conheço, mas já se sabe por questões até de investigações que foram feitas, de avaliação de programas de compliance e por, inclusive, pro ética, já tem casos que isso foi solicitado, então, em função de avaliação de programas de compliance e até por boas práticas, recomenda-se que isso seja feito pelo menos uma vez por ano. E outra questão que é fundamental aqui é que o risco do cliente, ele não é estático, o risco, ele flutua. Então, uma empresa que hoje representa um risco baixo no seu processo de, no seu risk assessment, amanhã, ela pode se tornar um risco alto e vice-versa. Então, esse tipo de alteração de risco, ele é feito durante o seu processo de monitoramento ou quando surgirem red flags. Você pode identificar red flags durante o seu processo de due diligence e isso também é um indicador para te auxiliar se você vai fazer um due diligence contínuo ou periódico, né, ou também em eventuais riscos que surjam a posteriori. Bom, o slide saiu da tela, eu acho. A gente já está caminhando aqui para uma parte adiantada da apresentação. Eu queria falar um pouquinho agora sobre a questão dos mitigantes desse processo, né. Então, são as medidas que podem ser adotadas contra a responsabilização da empresa por eventuais atos ilícitos cometidos por terceiros, né. Então, a primeira delas, existem diversas medidas, na verdade, que podem ser adotadas, mas a primeira delas seria que a empresa tenha uma política de contratação de terceiros. Essa política precisa ser clara, precisa ter um processo auditável, precisa ter um processo bastante consistente, né, e você não pode, as decisões que são tomadas no processo de due diligence, elas não podem ser diferentes para empresas que estejam nas mesmas condições. Então, não pode tomar, decidir contratar com uma empresa e declinar a contratação com uma outra empresa que esteja nas mesmas condições. Então, esse processo, ele precisa ser coerente. Essa é uma das coisas que os órgãos reguladores, eles avaliam no seu processo, né, e até para te dar uma... te dar mais segurança sobre isso, né. Outra coisa é que quem vai fazer o processo de due diligence precisa estar devidamente treinado. Então, a pessoa precisa saber o que avaliar, ela precisa saber que tipo de informação pedir, como é que aquilo vai impactar, né. Então, uma das coisas que eu sempre falo nesse processo é que tudo o que você estiver pedindo do seu terceiro precisa fazer sentido, tanto para você quanto para a empresa que vai prestar as informações. Então, é muito importante que todo mundo saiba a relevância daquelas informações, porque aí, sim, você consegue fazer um due diligence efetivo. além da política de contratação de terceiros, a política anticorrupção, né, que é uma política básica que toda empresa deve ter, as cláusulas de compliance nos contratos. Então, hoje se inserem, é bastante comum você inserir diversas cláusulas de compliance ou, inclusive, revisar contratos, né. Então, quando eu comentei antes sobre o due diligence feito pós-contratação, você pode fazer isso para incluir cláusulas de contrato que, eventualmente, não foram inseridas na primeira etapa, né. Hoje tem muita empresa que está criando a área de compliance agora e que, obviamente, não tinha ainda a noção da importância disso e do que poderia ser feito, né. Então, nessa sua revisão, você pode solicitar a alteração dos contratos e a inclusão dessas cláusulas. Quais são as cláusulas que se colocam? Bom, declaração de existência de que a empresa tem um programa de compliance efetivo, compromisso, o código de ética e conduta da empresa. Então, aqui, um ponto importante é que, se você estiver falando de empresas que são do mesmo porte, empresas que têm programas de compliance com o mesmo nível de maturidade, é bastante comum que esse compromisso seja recíproco. Ou seja, tanto você reconhece o código de ética e conduta da empresa, quanto ela reconhece o seu. Porque, quando você tem pares, né, de mesma altura, é muito difícil você impor condições. Então, para evitar maiores discussões, se fazem obrigações recíprocas. É claro que isso você precisa avaliar se dentro do programa de compliance, dentro do código de ética e conduta do seu terceiro, não tem alguma coisa que fere os seus valores ou que fira, ou que vai interferir no seu programa. Ainda nós temos cláusula de auditoria, que permite avaliar, permite a empresa contratante avaliar, em loco, se a empresa realmente faz o que desfazer, ou seja, se o programa de compliance dela realmente é efetivo. Existe uma cláusula do direito de rescindir o contrato em caso de descumprimento das cláusulas de compliance e outras cláusulas que podem ser acrescentadas conforme a necessidade. Além disso, a gente tem monitoramento, é um outro meio, né, de você mitigar o risco da responsabilização por atos de terceiros. esse monitoramento que eu comentei anteriormente, que ele pode ser contínuo ou periódico, dependendo do risco que a empresa representa, que esse terceiro representa para a empresa. E aí, a questão, de novo, do treinamento, né, tanto dos seus funcionários quanto dos terceiros, né, muitas vezes, principalmente, quando se fala de uma grande empresa contratante e de uma média ou pequena empresa sendo contratada, é bastante comum, já hoje em dia, que você faça também, dê o treinamento do seu código de ética e conduta para os funcionários dessa empresa. Aí, precisa tomar um cuidado, claro, que pode ter um risco trabalhista, de você estar lá fazendo isso e tal, mas existem diversas maneiras de solucionar. Bom, não era isso que eu tinha para falar, tem algumas perguntas aqui, estão me perguntando se vai disponibilizar os slides, sim, eu acho que a Alliance disponibiliza isso mais tarde no YouTube para todo mundo. Não sei se tem mais alguma coisa. Estão perguntando aqui se os custos da due diligence em seus fornecedores podem ser repassados parcial ou integralmente aos terceiros que são objeto da due diligence. Eu acho que isso é uma questão negocial entre as partes, tá? O normal é que não, que a due diligence é uma responsabilidade da empresa contratante, uma responsabilidade legal da empresa contratante, então, eu acho muito difícil que o seu terceiro concorde em pagar custos que não são de responsabilidade dele. Mas isso é um processo negocial, eu não acho que isso tenha alguma interferência na imparcialidade do seu processo de due diligence, né? Então, desde que fique claro isso e que o terceiro pague apenas uma parte ou os custos, né? mas essa imparcialidade seja preservada, eu não vejo conflito nesse sentido, né? Mas, vejo mais como um lado negocial disso. Bom, era isso que eu tinha para falar, agradeço aqui pelos ouvintes e eu passo a palavra agora para minha colega, a Cláudia, apresentar o material dela. Oi, pessoal, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e gostaria de agradecer e parabenizar a iniciativa da Alliance for Integrity e com certeza tem essas iniciativas para poder aproximar os profissionais e a gente pode contribuir com um pouco da nossa experiência e sem nenhum investimento, sem nenhum gasto, sem nenhum deslocamento, acho que é uma das coisas muito favoráveis de a gente ter a internet disponível para esses eventos e treinamentos online. Então, parabéns para a Alliance que tem todo o investimento atrás deles, com certeza, mas a iniciativa é muito válida. Bom, a apresentação da Morgana, ela leciona na parte da área de Compliance, então ela foi uma apresentação mais teórica, voltada para o porquê, o como, os objetivos, se alguém tiver algum problema vai escrevendo para a gente que a Amanda está aqui do lado fazendo a moderação no chat, então a gente vai administrando se tiver algum problema para vocês me verem ou me ouvirem. E a minha ideia é compartilhar com vocês um pouco da minha experiência prática por ter sido já consultora, então na verdade eu já elaborei a dúvida de construção em background checks e também como gestora da área de Compliance. Por administrar as informações, orientar as áreas de negócio que são os nossos clientes internos e poder contribuir com os resultados de companhia de forma saudável e de forma a corrigir esses problemas que a gente vem enfrentar e vem a conhecer nossos fornecedores de parceiros de negócio. Essa figura que vocês devem estar vendo que são pessoas eu estou repetindo a figura porque não sei se está todo mundo vendo, são pessoas com cabezas rimpiadas num buraco, a gente sabe que é uma fase de denial phase que é uma fase de negação que a gente tem absoluta certeza hoje que não é mais não deve ser a melhor postura das empresas. A gente hoje tem que saber exatamente o que se passa com os nossos fornecedores e parceiros e clientes também porque não se um cliente eventualmente está envolvido num problema de corrupção ou num problema que pode causar um dano à imagem dele eu como fornecedor também posso sofrer algum ruído dessa exposição reputacional. Então a gente entende que hoje a melhor postura é a postura de saber conhecer e buscar experiência buscar informação. Como eu disse a minha apresentação a minha contribuição vai ser bem prática eu vou passar para vocês exatamente o que a gente faz quando a gente elabora um background check e uma due diligence anti-corrupção para então as fontes que a gente procura hoje a gente tem uma enorme de fontes gratuitas fontes públicas uma delas que é muito conhecida é o portal da transparência que traz as listas dos cadastros dos CES do CENEP do CEMIN e do CEAP esses cadastros trazem para a gente informações de empresas idôneas empresas suspensas empresas com finalidade não lucrativa e eventualmente servidores públicos afastados então são listas que de antemão a gente consegue entrar no site e consultar uma outra fonte muito conhecida também é da CGU consulta os processos administrativos uma vez que você tem acesso em os números dos processos que podem ser obtidas através do questionário de compliance que você aplica e obter informação dos seus terceiros o outro site é o do Ministério Público Federal também que tem procedimentos alguns procedimentos podem ser consultados o do TCU certidão de licitantes e idôneos essa é uma fonte que poucas pessoas conhecem e é uma fonte que também está acessível e gratuita para quem trabalha principalmente com vendas para governos para a gestação pública temos a Receita Federal sem dúvida que também dá para consultar a situação cadastral das empresas do CNJ que tem os processos de improbidade administrativa que são muito sérios no processo de business nós precisamos realmente saber que os nossos parceiros estão incorrendo em ações de improbidade porque isso afeta totalmente a empresa e seus sócios inclusive nas aquisições futuras porque a empresa que adquire carrega o passado não é o passivo o TSE é outra fonte que traz a situação eleitoral e você pode consultar doações feitas pelas empresas e por conta dessas informações você também consegue entender porventura se você conhece bem o seu setor se é um setor regulado qual que é a interferência eventualmente que essas doações podem ter em termos de legislação a TVM você consegue ter acesso aos fundos outro site é a Procuradoria Geral são processos administrativos também que correm contra pessoas físicas e pessoas jurídicas temos os processos judiciais que podem ser consultados no Supremo no STJ e no TJ que são fontes muito comuns principalmente para divulgados que falam como consultar os processos a outra fonte que temos é a do ICIJ que são empresas é um cadastro de empresas offshore temos o cadastro da USPAC e da ONU que traz infelizmente empresas ligadas a terrorismo mas que é muito muito necessário não tem como realmente não ter conhecimento dessa fonte do Ministério Público do Trabalho sobre Trabalho Escravo tem o site do Reclame Aqui eu acho que nós consumidores também como pessoas assistem já nos recorremos ao Reclame Aqui normalmente acho que já entrou para o nosso padrão de consumo obter informações principalmente das empresas que talvez não sejam muito conhecidas e que a gente vai contratar um serviço contratar uma consultoria até pessoalmente não só para a empresa mas pessoalmente a gente costuma consultar o Reclame Aqui é uma fonte bem confiável temos o IPTU também das cidades que podem ser consultados para ver se tem alguma pendência algum débito temos a ANAC que são registros de aeronaves eventualmente isso também é importante aparecer na do Dirigent o site da SUSEP das seguradoras para as empresas que precisam se consultar para ver se a situação está regular ou não temos a Caixa Econômica Federal para consultar a situação do FGTS da ANVISA que trabalha na área de saúde que tem registro de produtos e de empresas o SICAP é um cadastro que pregoeiros costumam consultar para ver se as empresas estão habilitadas ou não a poder continuar nas licitações e serem habilitadas temos o site do COAF que a gente não tem muita informação porque infelizmente as empresas são obrigadas a declarar todas as informações via COAF elas ainda não tem muito hábito no Brasil mas é importante que pelo menos no checklist a consulta COAF seja porque são várias operações por exemplo toda a relogiaria deveria fazer o cadastro de clientes do COAF a ANS a Agência Nacional da UTI também para consultar planos de saúde enfim e ver alguma irregularidade que possa aparecer o IBAMA também tem o certificado de irregularidade da empresa e a Secretaria de Segurança Pública é uma testada de antecedência bom como vocês podem ver existem diversas fontes gratuitas então a gente não tem desculpa para não fazer uma golgira porque investimento custo eventualmente não é uma desculpa mas a gente tem consultas mais complexas essas elas são provenientes de bancos de dados privados e pagos e eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui o Serasa que é muito conhecido no Brasil o QSA Boa Vista que traz o quadro concetário dos sócios a Junta Comercial que traz o registro das empresas o Sintegra que traz o cadastro de contribuições baseado na inscrição estadual o SPC localiza pessoa física e pessoa jurídica que é que envolve o crédito das empresas o CCS que são para cheques sem fundo uma fonte voltada para cheques que ainda é pouco usado mas as empresas pouco usado por pessoa física mas as empresas ainda usam cheques não usam só transferência bancária SPC Net crédito também temos um cadastro de PEP para encontrar pessoas politicamente postas que são os funcionários públicos os agentes do nosso governo os parlamentares enfim é muito importante ter conhecimento desse cadastro do SPC no ponto de vista prático para você saber se o seu terceiro tem relacionamento ou não eu não sei se todos vocês tiveram oportunidade de já dizer mas tem algum sócio que eu vou falar um pouquinho mais à frente que traz a árvore da empresa e as relações que existem então se você tem porventura relação com um terceiro e cujos sócios desse terceiro são pessoas que são funcionários do governo são funcionários públicos isso tem muito a ver com a relação com a sua empresa então a gente precisa saber quais são as pessoas politicamente expostas o Serasa tem e os outros bancos de dados pagos que eu vou mencionar mais à frente também traz o cadastro de PEP e as notícias de risco socioambiental que geralmente também são pagos porque são burôs que fazem essa pesquisa e implica corrigir mediante pagamento como eu mencionei existem ferramentas de inteligência artificial hoje que nós chamamos de banco de dados que são muito conhecidas por profissionais de compliance como a gente não sabe que todas as pessoas que estão no webinário são profissionais de compliance eventualmente podem não ser esses bancos de dados o que eles fazem eles otimizam a sua busca porque é óbvio que se a gente for entrar individualmente em cada uma daquelas fontes que eu mencionei agora a gente com certeza aí perde pelo menos 10 minutos em cada fonte eu não tenho a menor sombra de dúvidas em relação a isso que era como a gente fazia no passado com ferramentas de inteligência artificial hoje com robôs que essas empresas criaram para vender as consultorias para vender esse produto e oferecer isso para o mercado de forma a otimizar esse trabalho você obtém todas essas informações das fontes públicas e das fontes pagas de forma muito rápida geralmente demora de 10 a 15 minutos todas as fontes isso quando você tem ainda um intempere na internet se for uma conexão boa e se as fontes que fornecem as informações para esses bancos de dados estiverem boas rodando as informações regularmente a consulta é muito rápida chega a ser de 2 minutos de 3 minutos então para quem não conhece eu coloquei aqui eles são empresas que habilitam a consulta de forma gratuita no primeiro momento para mostrar a ferramenta então isso é muito isso é muito acessível não é um valor caro de investimento considerando o que a Morgana comentou que hoje é uma exigência legal da nossa legislação de corrupção do decreto que as empresas façam a Blue Diligence para realmente validarem e terem um efetivo programa de compliance eu recomendo que realmente as empresas busquem essa ferramenta uma dessas empresas como ferramenta para a Blue Diligence para o background check dos seus parceiros comerciais então nós temos o WatchMeet da Dow Jones que é uma fonte nacional e internacional principalmente para as empresas que são multinacionais e precisam conhecer seus parceiros exteriores temos o WorkCheck da Council Reuters que é bem conhecida também também traz empresas fora do Brasil temos a WorkCompliance da LexisNexis que é excelente e o UpMiner da Uplexis eu conheço todas elas todas elas tem prós e contras é óbvio depende muito do que você realmente quer do valor que você quer investir como eu disse se você é uma empresa nacional pequena em média ou até grande você não precisa informação internacional porque você não tem relação com o exterior então não tem por que você pagar mais caro por uma das ferramentas que fazem busca de empresas no exterior mas se você é uma empresa que tem relações no exterior você realmente precisa pensar nas ferramentas que disponibilizam esse conteúdo externo é importante saber que os resultados das pesquisas eles podem ser impressos enviados por e-mail ou salvos em um relatório consolidado e esses relatórios eles tem data eles tem hora e tem a informação de como foi obtida então por quem foi obtida inclusive essa informação é extremamente sigilosa porque a gente costuma dizer que eu não preciso dizer o meu terceiro ele sabe eventualmente que ele vai ser vasculhado que a empresa vai passar por um screening que é normal hoje em dia mas eu não preciso disponibilizar essa informação inteira eu posso manter elas nos arquivos eu devo manter elas nos arquivos para que algum dia em uma auditoria de compliance ou numa situação de quebra de contrato eu tenha como basear para argumentar quais vendidas a empresa tomou baseada na dúvida então essas informações eu lembro que no começo quando esses bancos de dados surgiram muitas pessoas tinham dúvidas se era possível imprimir se era possível tirar uma porta da tela enfim mas eles estão completamente convertidos em PDF e você fica com o arquivo realmente do histórico de toda a pesquisa arquivada bom essas são as fontes como eu comentei mas a gente sabe que uma das fontes hoje que a gente profissionais de compliance advogados o pessoal realmente usa o pessoal de cadastro das empresas são sites de mídia são as notícias que a gente busca no Google na Runa na UOL na Reuters que tem que tem uma vasta gama de informações sobre as empresas hoje a gente não pode mais alegar desconhecimento até comendo por exemplo eu sou uma investida de um banco não dá para um banco alegar a hipossuficiência hoje a gente não tem como alegar porque você consegue não dá assim voltando a figura novamente não dá para você colocar a cabeça no buraco dizer que você não sabia porque nós temos hoje muitos recursos e é só fazer você é menor sobre dúvida que é só fazer e criar uma rotina para fazer as dúvidas cuidado com sites não idôneos eventualmente como consultora eu já fui consultada sobre notícias que nossos clientes encontravam de blogs por exemplo que são blogs que não são oficiais e aí tem notícias por exemplo que o Lula foi preso ou alguma alguma realmente alguma notícia que movimente o mercado mas que seja falsa então é importante que as fontes sempre que possível sejam checadas até quando nós profissionais que trabalhamos como consultores obtemos ou fazemos o background check e obtemos através do banco de dados essas informações que a gente obtém todas rapidinho no formato PDF como eu comentei eventualmente a gente entra no site também para esmiuçar aquela informação então a gente não fica só com a primeira picture que a gente recebe a gente vai um pouquinho mais a fundo para confirmar afinal você está dando uma sentença de morte ou renovando ou mantendo uma relação comercial então o resultado é muito importante do trabalho do vídeo então é um trabalho muito sério e tem que ser um tomaduro bom eu coloquei aqui que os tipos de due diligence que se fala no mercado nós temos três níveis tem gente que se considera dois enfim dependendo a depender do seu risk assessment que vai trazer a pesquisa prévia e do background check que você fez às vezes inicial é que você vai para os outros níveis de due diligence como a Morgana já explicou na parte teórica então quando você identifica que você tem parceiros que podem trazer um alto risco para o seu negócio e que eles eventualmente tragam web flags também de cara que você sabe que tem web flags o que você faz a mais que eles chamam no mercado o terceiro nível da due diligence você considera uma investigação para apurar os passos levantados para a due diligence e um monitoramento constante dessa due diligence então quando você encontra um web flag por exemplo de casos de corrupção ou de condenação ou de ações de trobidade você geralmente faz due diligence anuais quando você não encontra um problema muito sério e relevante você pode fazer a due diligence a cada dois anos porque ela é custosa ela não é tão barata é uma rotina a fazer colocar isso numa área seja de compliance ou seja de jurídica ou qualquer área da empresa exige investimento de tempo de um profissional e de dinheiro se você vai usar esses bancos de dados o médio risco a gente costuma chamar costuma dizer que envolve pesquisas de sócios e empresas correlatas então é o segundo nível você não traz só a due diligence daquela empresa que você está o target que você está olhando você também pesquisa só os pesquisas de empresas correladas como eu comentei nessa área que geralmente os bancos de dados trazem de informações com outras empresas relacionadas àquela empresa que você está pesquisando um outro tipo de urgência o mais básico são as empresas que os seus parceiros oferecem risco baixo para essas empresas geralmente você estabelece e isso geralmente é o risco que te dá o direcionamento como você vai classificar os seus parceiros mas geralmente você faz um background check bastante inicial com poucas informações não precisa ter todas aquelas fontes por exemplo e você faz um questionário de compliance que você quer saber do seu parceiro por exemplo as ações que ele tem se ele tem funcionário público na empresa como dirigente como diretor são inúmeras as perguntas que você pode compor um questionário de compliance para o seu terceiro como que ele chegou na empresa quais são os principais clientes dele o faturamento dele com essas informações todas o profissional consegue traçar uma 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 qualificação para aquele parceiro e a partir daí como eu disse o que aparecer nesse background check ou notícias enfim que você fica sabendo é o que vai te levar para os outros níveis de due diligence aqui eu coloquei uma due diligence no overview de tudo o que eu disse então até agora a gente vai disponibilizar os slides então fica bem de forma bem didática você parte do risk assessment determina qual o nível da due diligence se é simples ou completa um outro nome usado muito em inglês pelas consultorias é o enhanced que é a mais completa como eu acabei de dizer no slide anterior aí você parte para a due diligence propriamente dita escolhe as fontes gratuitas ou pagas e pode ser feita internamente por uma pessoa da empresa ou através de uma consultoria também que existem consultorias que vendem esse trabalho de due diligence e de background check a partir daí você identifica e implementa o plano de ação a partir dos resultados da due diligence isso é a base para a decisão que a diretoria vai decidir baseada na matriz de riscos da empresa a gente sabe que alguns riscos eles são mitigáveis outros eles são sanáveis outros você com o nível o pior risco é aquele que a gente não conhece então sabendo isso a gente tem que trabalhar em cima dele e tem que ter consciência de que ele ele tem que estar monitorado documentar e arquivar seria o próximo passo como eu comentei também todos esses documentos são documentos então todos esses relatórios dos due diligence eu aconselho que eles sejam mantidos de forma sigilosa se possível por advogados da empresa e que sejam arquivados não sejam destruídos ou mantidos só de forma eletrônica e a partir daí o monitoramento dos due diligence que os findings o que foi encontrado forem sérios e constituírem red flags a due diligence deve ser repetida anualmente como eu já vi bom o porquê a Morgana já explicou mas eu também quis aqui enfatizar e ratificar na lei 12.846 no artigo 2º parágrafo 2º o parágrafo diz exatamente que os dirigentes ou administradores também serão responsabilizados curados de serviços medidas da sua culpabilidade então a gente sabe a gente que trabalha com direitos sabe que se houve uma omissão e se a empresa se expusou a fazer a due diligence e ela não tinha como alegar a hipossuficiência o desconhecimento porque você não pode alegar a deficiência que eu falei quem vai pagar o parágrafo são os administradores são os dirigentes não tem a menor sombra de dúvida a gente sabe disso então a due diligence é especialmente importante para isso então eu aconselho que quem tem problema no dia a dia de encontrar conseguir verba ou de colocar isso na rotina que converse com os seus administradores sobre esse parágrafo porque como que você vai comprovar culpa a gente sabe que a 12.846 na verdade ela independe de culpa ela tem a responsabilidade objetiva mas você apareceu realmente uma investigação uma acusação contra a sua empresa que envolve um terceiro e você ter ter feito a due diligence ou seja ter feito o seu desejo de casa conforme a lei com certeza isso vai ser um matelante essa semana a gente teve um evento aqui em São Paulo que reuniu os agentes do FBI e do DOD Departamento de Justiça Americano e uma das coisas que eles levantaram como importante foi a due diligence um dos agentes do FBI disse que ele entende até que o enforcement usado pelo SPA nos Estados Unidos uma das coisas boas que o enforcement traz é que as empresas passaram tem oportunidade passaram a fazer due diligence para realmente tentar ativar da penalidade é a única forma de tentar ativar segundo ele é colaborar com as autoridades e ter dúvida então ele enfatizou isso e todos que estavam presentes conseguiram realmente saber o que eles olham numa hora de uma investigação baseada nos Estados Unidos então os objetivos são litigar e evitar riscos que já foi bem muito bem dito pela Morgana e estar em conformidade com a lei do 846 que é a lei de corrupção a lei de lavagem de dinheiro também falando um pouco da linguagem de banco a due diligence ela é chamada know your client que é conhecer o seu cliente na linguagem da área financeira mas é a mesma coisa é óbvio que tem algumas nuances diferentes de cadastro de clientes de saber a origem do dinheiro enfim mas é uma due diligence da área financeira também o know your client então atendeu o SPPA e o K-Brider X então sem dúvida hoje a gente tem uma obrigação legal de fazer o dinheiro eu vou passar aqui para responder algumas perguntas a área de costumamos consultar os clientes que são uma pergunta eu vou repetir a pergunta costumamos consultar os clientes que são nossos parceiros como conhecedores às vezes é bastante isso é uma pergunta por que você sugere que seja mantido por um advogado boa pergunta o Josimar está fazendo essa pergunta Josimar por que a gente sugere porque a gente tem o ator recline que na verdade é o sigilo legal do advogado se eu advogada declarar algo que seja sigiloso esses relatórios eles estão sigilosos eu tenho uma penalidade criminal contra mim porque a obrigação do advogado no Brasil ela é de manter sigilo ela é em lei uma obrigação legal não é uma faculdade então é um dever então a gente costuma dizer que se você por exemplo quiser manter isso em sigilo na empresa até ter autoridade se você não quiser porventura abrir essas informações porque seja uma determinação da diretoria enfim até do aconselhamento de um advogado externo sendo tramitado por um advogado você pode manter sigilo então por exemplo um dos motivos das empresas procurarem escritórios de advocacia para implementar em programas de compliance para fazer investigação principalmente investigação é por conta do sigilo profissional porque as consultorias que não são escritórios de advocacia não tem essa prerrogativa do sigilo espero ter respondido sua questão se você não ficou claro fica à vontade para mandar para a gente depois a área de compliance deve ter envolvimento da decisão da contratação não contratação de determinado para o direito com base na dúvida e não só apenas subsidiar a empresa diretoria de informação sobre risco para a tomada de decisão decisão acho que não está aparecendo aqui é do Fabrício do Fabrício essa pergunta então Fabrício isso não tem regra na verdade a regra é o casamento a regra que estabelece são as partes envolvidas eu já trabalhei em empresas que o compliance veta é óbvio que você tem na descrição das atividades do compliance software da área de compliance essa prerrogativa de votar votar fornecedores enfim porque tem uma exposição muito grande na imagem e tal você tem que vetar ou não vetar dependendo do resultado mas o que eu tenho visto na maioria dos casos das empresas é que a área de compliance ela é orientativa ela fomenta ela disponibiliza as informações ela pode eventualmente recomendar mas não com poder no veto isso realmente é uma coisa muito particular do business porque a gente sabe que o mundo de negócios ele é feito de decisões de risco então o apetite de risco das empresas muitas vezes é comprar uma empresa que tem problemas sérios desaparece com ela do mercado em poucos anos em pouco tempo mas ficar com a carteira de clientes e a partir dali contar uma nova história a respeito daquela empresa então a gente que está em compliance muitas vezes não nos cabe vetar cabe a gente comentar informações orientar e recomendar mas vetar eu acho pela minha experiência de algumas empresas até como consultora eu vi muito pouco o compliance é muito mais com advogado que ser gestor o que não impede que na equipe tenha um advogado sem dúvida e a Mara que está fazendo a pergunta a colocação sem dúvida não há exigência nenhuma que o compliance seja ajudado pelo contrário acho que uma equipe multidisciplinar a gente hoje entende que a melhor é o ideal é a equipe ideal mas eu só respondi essa pergunta dos outros mais referentes a questão do porquê muitas empresas ainda escolhem escritórios de advocacia compostos por advogados por conta do sujilo de clientes e advogados o Gil está falando contadores auditores profissionais compliance seguem padrões muito rigorosos de sujilo e conduta ética para realizar trabalhos do Gil muitos escritórios de advocacia subcontratos especialistas para o Gil de Experiência de Assistoria Técnica é isso isso é muito comum com certeza que os escritórios até hoje estão contratando outros profissionais como contadores por exemplo também tem deveres de sujilo perante o seu conselho profissional para compor essas equipes e trabalhar em forma de informações de compliance e eventualmente do Gil bom pessoal o nosso webinar realmente está acabando porque nós já passamos do horário estou aqui com a Amanda tentando me cortar eu agradeço muito pela oportunidade fico disponível para vocês o meu e-mail é claudia.valente arroba brumelta.com.br que tenha vontade para entrar em contato com a gente tenha os acessos contatos também da Alliance espero ter contribuído um pouquinho com vocês e com certeza estaremos disponibilizando para os próximos os próximos temas que a Alliance nos possibilita trabalhar em conjunto com profissionais da área obrigada obrigada a todos pela participação no webinar muito obrigada a Morgana e a Cláudia pela excelente explanação desse tema que é realmente uma das dúvidas que a gente recebeu com bastante frequência para a gente produzir esse material a gente vai disponibilizar para vocês também o link de acesso no YouTube e a sua apresentação como noteadora nesse tema tão relevante para as empresas que é o Doe Diligen se você assistiu esse webinar e se for interessado em conhecer um pouquinho mais sobre a Alliance da Integra aqui estão os nossos contatos muito obrigada uma excelente tarde para vocês e espero que tenha agregado mais conhecimento tchau tchau